MUNDO FLICK CONFIDENCIAL Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei. E hoje nós iremos fazer um especial Aconteceu Comigo, como prometemos. Infelizmente, um dos participantes não vai poder gravar. Porque, enfim, tudo acontece com ele. Ele recebeu um ataque astral e explodiu o computador dele. Rafael, infelizmente, não vai conseguir participar de hoje. O HD dele foi para o Brejo. Mas semana que vem ele está de volta, eu acho. E para nos ajudar aqui para fazer esse Aconteceu Comigo especial Ufologia, Marcos Keller. Muito obrigado por terem enviado os relatos relacionados à Ufologia, que estão muito bons, viu, cara? Muito bons. Temos aqui também o nosso queridíssimo Lucas Balaminute, o Terror das Perigóticas. Eu pego o Intergaláctico agora que eu estou solteiro, Andrei. Pode vir de todas as partes do universo. Toma cuidado se estiver de costas, que pode ser um cara chamado Asta Xerã. Aí você confunde e dá para ver. O Asta pode, ele é muito lindo, cara. Ele é muito lindo. E para falar de Asta e não só disso também, temos aqui uma continuação, já que esse podcast vai ser lançado logo depois do nosso especial número 100, que foi do Asta Xerã. A gente chamou ele para gravar, já que ele prometeu que ele consegue ser mais believer que o Rafael Jacauna, o nosso queridíssimo Ramairar. Saudações, freaks. Estamos aí vindo direto de Sirius, ou será Alfa Centauri? Estamos aí vindo dessa loucurada. E, antes de a gente começar, vamos para os recadinhos rápidos e a gente já volta, eu prometo. Recadinhos rápidos para você que está acompanhando. Esse episódio ficou excepcional. Prometo que vai levar pouquíssimo tempo para dar os recadinhos. É o seguinte, galera. Primeiramente, eu já venho pedindo já há um tempo, só reiterando que nos sigam nas redes sociais. Temos o Twitter, o Facebook. Temos também o YouTube. Vamos lá, uma rede social para vídeos, certo? Então, curta, sigam, assinem, tudo o que vocês puderem dos nossos canais para vocês conseguirem aí, né, receber tudo o que a gente está falando, mandando para vocês. E, em breve, vão ter novas surpresinhas. Também gostaria de agradecer a todos os palteiros selecionados que a gente fez lá pelo grupo do Facebook. Olha só como é que é sempre importante vocês não só estarem assinando nossos canais, como também participando dos nossos grupos, né? Eu fiz ali uma pequena seletiva para novos palteiros. E, em breve, vocês saberão de novos membros aqui da equipe que já estão aí trabalhando comigo. E, em breve, vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho deles. Vai ser muito bacana. Gostaria também de agradecer muitíssimo a vocês. Galera, o episódio 100 ficou inacreditavelmente legal. Vocês vão entender por que eu estou falando isso agora. Não vai ter mais ou menos recadinhos de e-mails, etc. Eu deixo uma mensagem lá no final porque esse podcast ficou muito grande. Então, eu queria deixar aí o episódio 101 para fazer esse agradecimento para todos vocês que nos acompanharam. A jornada nem um pouco foi fácil, posso dizer isso, mas se a gente chegou até aqui não foi porque só teve esforço ou obstáculo, né? Também teve muita coisa boa que a gente ganhou. Uma dessas coisas boas é vocês, né? O feedback bacana que vocês sempre deram. E algo pessoal, assim, muito obrigado, de verdade. A gente alcançou também 700 comentários, um recorde nos nossos posts. E fico bastante feliz que todo mundo curtiu, né? A maioria. Teve sempre aquele, né? 1%, né? Que... Ah, Andrei... Nossa... Mas, cara, a maioria das pessoas gostaram. Céticos, believers. Muita gente que confidenciou que não a curtia. Acho que tá cheirando. Pra falar a verdade, eu acho que só quem curte são uma parcela bem pouca da população, né? Mas muita gente curtiu a maneira como a gente abordou o episódio. E o objetivo foi esse. Não faria muito sentido a gente fazer um episódio de tiração de sarro. Primeiro por quê? Se vocês perderem um episódio legal, semanal. Sei lá, o mês ia ter uma semana a menos porque a gente ia ficar tirando sarro de algo. E que também eu, pessoalmente, não acho legal de nada. Até mesmo coisas que eu não gosto. Eu não fico aqui tirando sarro. Então, pedir pras pessoas entenderem, né? Que a gente levou a sério, óbvio, porque o nosso trabalho é esse, é questionar. E que vocês estão de parabéns por todo esse apoio que vocês vêm dando. E não se esqueça, galera. O mundo frio que ele tá crescendo demais. Pra quem não acompanha a gente também nas redes sociais, a gente avisou por lá que a gente bateu um milhão de downloads totais, né? Nesses três anos de trabalho. O que é um número bem expressivo, bem legal, de verdade. Um número histórico aí pra gente. Que venham mais de milhões, né? A gente tá sempre num pico de crescimento muito legal. E quem sabe daqui a mais três anos onde é que a gente vai estar, né? Mas pra isso, a gente precisa da ajuda de vocês. Cara, compartilha aí o podcast. Compartilha aí o nosso trabalho. Se você sabe de um amigo que curte podcast, apresenta a gente. Se você sabe de um amigo que curte mistério, apresenta pra ele. Se você sabe de um amigo que você acha que tem um potencial pra gostar de um ou gostar de outro, gostar dos dois, Mas, cara, apresenta. Vamos aumentar aí a nossa pirâmide Illuminati e fazer toda essa dominação global reptiliana, astaxeriana, que a gente adora. Ele tá sempre falando por aqui. Beleza, galera? É isso. Curtam aí o episódio, que ele ficou excelente. Cara, sério. Foi um episódio, além de muito divertido de gravar, vocês vão notar que a gente foi bem natural, né? A gente rolou uma química bem forte entre os participantes. Vocês também vão notar que as histórias ficaram bem bacanas também. Cara, sério. Eu vou calar a boca agora. Escutem aí. Beleza, galera. Antes da gente começar, tem uma coisa que eu gostaria de pedir encarecidamente pra você que curte, manda relato pra acontecer comigo. Primeiro que a fila tá muito grande. A gente fez esse especial, então meio que vai dar uma furada de fila pra gente selecionar só os de OVNI e tal. Se você mandou o OVNI, mas não deixou lá na parte de assunto algo que indexasse o seu e-mail, tipo OVNI, ufologia, UFO, qualquer coisa assim, infelizmente pode acabar que eu não vi, mas é normal. Eu tinha pedido pra você colocar no assunto do e-mail sobre isso. Você não colocou, infelizmente, você não prestou atenção. Mas o que eu queria pedir é que, cara, galera, por favor, escrevam, e galera que escreve e-mail, vamos tentar respeitar a língua portuguesa. Tem muito ouvinte que, assim, que escreve tratados que são muito legais e outros que, assim, duas dicas que eu dou, cara, vírgula e parágrafo. Deixem bastante parágrafo, cara, porque é muito difícil eu ter que fazer isso acontecer comigo, eu tenho que consertar tudo. E com certeza ainda tem muita coisa que vocês não vão nem saber porque eu vou estar lendo aqui, eu vou estar passando de erros meio grotescos. Enfim, é só um aviso aí pra, caso você queira mandar e-mail pra Aconteceu Comigo, você manda lá no assunto Aconteceu Comigo. Se quiser, você pode até deixar um assunto, vamos começar agora a indexar, sei lá, qual é o tipo de assunto, ah, eu vi um espírito, fantasma, ufologia, criptozoologia, macumbaria, cara, e também, cara, a gente não vai ajudar a tua vida, a gente não vai fazer trabalho psíquico contra ataques astrais, tá bom? Me ajuda, por favor, eu tô zicado. Porque já rolou, cara, já rolou, quem é o Victor Brasileiro sabe, enfim, né, cara. Vários, vários. Enfim, é só isso, então vamos começar que o episódio de hoje promete. A nossa primeira história, ela foi enviada pelo Junielton Quirino dos Santos. Junielton, parabéns por esse nome, cara, de verdade. E a história do, e a história, eu ia falar a história do nome dele, só que ele não colocou a história. É, esse nome ainda parece que tem uma história ali, hein? Mas a história que ele mandou aqui, o nome é A Bola de Fogo. Olá, investigadores. Após o último episódio e ao pedido do Andrei, resolvi compartilhar um antigo espinho na minha consciência. Olha, olha como é que ele começa. Ó. Vim de uma família religiosa, me desviei desse caminho na adolescência, fazer perguntas demais e duvidar de tudo sempre foi um problema dentro das regras religiosas em que cresci. Olha aí, já é um cara sofrido. Ah, rebelde e adolescente, né, cara? Difícil controlar. O mundo assombrado pelos demônios foi a chave para ligar meu ceticismo definitivamente. Após ler ele pela terceira vez na sétima série, já não tinha dúvidas de que casos da minha infância onde o ratinho falava sobre ETs e chupacabras não passavam de sensacionalismo televisivo e maus entendidos. Também aprendi a fazer as perguntas certas e olhar com olhos céticos cada relato e foto sobre o assunto óbvio, demônios e fantasmas e outras histórias. É interessante que ele começa aqui que o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios é do Carl Sagan, né? Ele é um ótimo livro. Recomendadíssimo, cara. Recomendadíssimo. Essencial. Muito bom. Eu só não sei se eu conseguiria ler ele na sétima série que nesse cara ele é mini-gênio assim, né? É, que ele notava. É um livro que você lê na sétima série, cara. Eu tava lendo Harry Potter. Eu acho que eu não conseguia falar nem Carl Sagan na sétima série. Mas o legal do Carl Sagan é que ele é ele é um cara bem didático, né? Ele é aquele cara mais marketing pras massas, né? Tanto por isso que o Cosmos fez bastante sucesso. Mas é claro, né? Ele tá lidando aí com linhas de pensamento e linhas de interesse que muitas vezes não é do padrão adolescente, né? Pelo contrário, né? É pra tu tirar ainda mais a mística e fantasia da coisa toda, mas enfim. Mas mostra que o questionamento faz parte da personalidade dele desde muito cedo, né? Deve ser da natureza dele isso. Eu só não entendi aí nesse parágrafo que ele falou que aconteceu casos da minha infância onde o Ratinho... É, eu não entendi se rolou com ele ou se eram casos que aconteciam... Será que o Junielton foi no Ratinho com sete anos? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu não terminei. Calma aí, gente. Eu não terminei de... Calma aí. Vamos terminar. Por essas e outras, esses espinhos sempre me incomodaram. Com onze anos me mudei para Santa Catarina, brusque para ser mais específico. Moro em um vale onde a cada esquina tem uma montanha bloqueando a visão. E aquele dia não havia nada de especial. Saí com meu irmão mais novo para jogar videogame na casa de uma vida. Não era longe, mas precisávamos passar por uma área pouco populosa. E com muita vegetação. O céu estava limpo com muitas estrelas. Olhar para o céu e ficar horas procurando todas as estrelas da constelação de Órion. Ficar pensando em todas as histórias, mitologias e conspirações que circundam aquelas estrelas. Já era um passatempo antigo aos meus dezesseis anos. E o moleque tinha onze anos, né, cara? Ele sabia a constelação de Órion com onze anos só de olhar assim para o céu? Esse cara é nerd, cara. Eu achava também. Eu achava também. Esse é o conhecimento, cara. Na volta para casa, nesse ponto específico do caminho onde a luz era pouca, as casas eram raras e as estradas faziam zigue-zague contornando os morros. Paramos para meu irmão amarrar os cadarços, já cansado de andar, eu olhei para o céu e não houve tempo para me preparar. Uma luz enorme cruzou meu campo de visão logo acima dos morros, cheios de árvores com que eu estava acostumado. Sem deixar rastra de fumaça ou qualquer vestígio com qual eu pudesse me apegar. A luz sumiu atrás de um morro e ela tinha uma forma circular que estava em chamas a uma velocidade baixa mas constante. Estava em chamas mas não havia cauda. Estava baixa demais para ser o meteoro. Não tive tempo de olhar uma segunda vez, mas aquilo não parecia certo. Tinha o tamanho de uma caixa d'água grande. Aquela distância e aquela velocidade eu devia ter ouvido o ruído de motor ou do ar se desdobrando em volta do objeto voando. Aquilo passou muito perto das copas de árvores mas não houve luz. As árvores pareciam não compartilhadas a mesma visão. Pensei. Tudo não durou mais do que três segundos mais. Mantive vivo em um pedaço de papel para não adicionar lembranças falsas. Aquele evento que não se encaixava nas minhas explicações. Minha maior frustração foi ter olhado para baixo e ver meu irmão amarrando tênis. Contei a ele Caralho, que merda, né cara? Vou baixar o cadastro e passou satã voando em cima de mim e não vi, né cara? Foda. Contei a ele ainda na empolgação e com um nível de adrenalina muito fora do normal o que tinha acabado de testemunhar. Por um segundo ele acreditou e corremos para dar a volta no morro e tentar ver o que se tratava. Foi em vão seja lá o que aquilo fosse. Havia desaparecido então meu irmão foi o primeiro a acreditar e a desacreditar. Não o culpo. Qualquer pessoa que escute um relato sem provas está na mesma posição. Quando contei aos meus pais eles falavam o que? Estava em uma reunião de orações e que aquilo seria um sinal de Deus para mim. Rapidamente o último parágrafo pesquisei por semanas em jornais locais e da região por algo semelhante algum relato ou estrago causado por um pedaço de meteorito mas sem sucesso. Algo daquele tamanho seria a capa de revista naquela época e sem dúvida com aquela velocidade e tamanho teria caído no solo em minutos. Sem ruídos uma bola em chamas sem cauda sem fumaça sem projetar luz. Todo o meu sept power foi testado ao longo dos anos sendo que ouço um relato onde não há provas que corroborem os fatos mencionados. Eu lembro daquela noite sem testemunhas sem provas daquele ovni que me assombra até hoje. Olha que relato excelente cara esse cara ele é muito bom esse cara escreve muito bem cara que relato maravilhoso. O que eu achei legal bacana é que ele falou sobre essa coisa dos pais estarem orando que aquilo poderia ser uma visão de religião tipo dá pra lembrar de vários relatos de figuras religiosas ou mensagens divinas no céu que acontecem tipo em diversos momentos da nossa história e tu imagina cara se for realmente um relato de disco voador e foi erroneamente ou porque não pode ser certo né mensagem de anjo né de deus no céu ou coisa nesse sentido é interessante né Seriam os anjos astronautas? É eu acho que claramente foi um ovni um disco voador com certeza Calma aí vamos desvincular ovni foi porque ele viu uma imagem e ele não sabia se era um disco voador eu já não sei Então contato imediato de segundo grau sem dúvida um objeto não identificado mas eu acho que a parte mais importante desse relato ela não é nem a avistação dele mas o fato que é um teste pro ceticismo dele você pode ver que ele passa metade do relato dele construindo da onde veio o ceticismo dele que desde pequeno ele era questionador ele só acreditava em coisas a base de evidência desconsiderava sensacionalismo lia Carl Sagan ele era um mini nerd com 11 anos achando estrela no céu e lendo livros desse nível ele já era um cara bem inteligente e um cara que duvidava dos relatos dos outros mas agora ele é a pessoa com o relato que não tem provas entendeu é uma inversão de papel como que ele pode se manter cético para as outras pessoas quando ele mesmo tem um relato que ele não tem evidências deve dar um tilt de personalidade muito foda isso cara eu acho que pode ser um indício de que corroborando com essa teoria de que poderia ser uma mensagem para ele que o irmão baixou bem na hora para amarrar o sapato e não viu nada e foi bem nessa hora que ele viu a mensagem que de certa forma seria só para ele então pode ser uma questão interessante nesse sentido de que se for para ele mesmo uma mensagem foi para ele só e aí casa um pouquinho o que o Andrei falou também a respeito de uma visão um pouco religiosa desses fenômenos de objetos voadores que você pega se eu não me engano é Ezequiel eu não vou lembrar eu acho que no capítulo 1 eu não vou lembrar os versículos mas Ezequiel tem aquela coisa de que ele olhou e viu rodas no céu e viu olhos brilhando então bate muito com alguns desses vestígios que hoje a gente fala sobre alienígenas sobre UFO sobre esses voadores e tal que ainda a gente coloca tudo no mesmo bojo e realmente é um relato bem legal e você vê que para você o bagulho é questionar mesmo você questionou sua fé e depois foi questionado o seu ceticismo e aí vai ser questionado tudo existem algumas correntes que ligam muito inclusive os santos aos discos voadores já ouvi relatos de caras teorizando que por exemplo o encontro de Fátima foi um disco voador ou alguém do disco voador em que os caras unem mais ou menos tudo todas as religiões ou coisa do tipo a seres que enfim não sei da onde são exatamente mas seriam extraterrestres ou não de 60 a 70 você vai ter um revisionismo da galera que adora ufologia tentando trazer todo o quanto é mito nem precisa ser religioso às vezes é só mito popular mesmo através dos olhos da ufologia e vai ter toda essa releitura nossa o que será que acontece se em vez de eu colocar a palavra santo aqui eu colocar ser de outro planeta será que essa história faz mais sentido ou menos sentido como é que pode ser isso mas eu acho que o Junielton ele ia gostar mais se a gente pegasse um pouco a parte física desse relato que é mais interessante mesmo porque você tem uma bola de fogo que ele descreveu e eu vou agora questionar o Junielton talvez se ele pudesse trazer essa informação depois pra gente se era realmente uma bola de fogo porque se é uma bola de fogo e ela tá andando em qualquer velocidade que seja o fogo ele é pra fazer cauda ele não tem como ele tá indo em uma direção sem fazer cauda pra outra especialmente aqui na Terra que tem pressão atmosférica então ele diz que não tinha cauda fala que não deixou rastro nenhum exato a minha pergunta é se é fogo não deixou rastro não deixou cheiro não queimou o ar não deixou fumaça será que era fogo mesmo? será que não era um objeto luminoso? ou uma coisa que exprimia muita energia muita luz tem uma resposta rápida que a gente podia classificar como raio globular ponto mas eu não quero usar essa classificação porque ela descarta muita possibilidade né o raio globular são descargas elétricas em formatos esféricos quando a pressão atmosfera ela colabora pra que aquele efeito eletromagnético ele fique enclausurado dentro do ar mesmo como se fosse uma bolha eletromagnética dentro do ar que ela recebe carga energética demais e ela se liga como se fosse um raio esférico dava pra explicar mais ou menos isso mas ainda assim ele teria que ver algum rastro disso sabe isso tem que acabar em algum lugar tem que queimar alguma coisa ele não simplesmente vai pelo céu e desaparece né é de certa forma ela cruzou né ela fez um caminho né pra trás do morro essas bolhas que você falou elas surgem e ficam no mesmo lugar ou elas fazem um caminho elas fazem um caminho mas normalmente elas são causadas por diferenciação eletromagnética potencial traduzindo um pouco mais isso imagina que alguma coisa metálica ou que tem muita energia elétrica passou correndo quando ela passa em uma velocidade muito alta causa um diferencial potencial eletromagnético muito grande entre o ponto A e o ponto B e esse globular ele vai do ponto A ao ponto B certo mas ele viu só o raio globular ele não viu nada passando entendeu por isso que é difícil de falar que foi isso que aconteceu se estivesse seguindo um carro ou seguindo um avião alguma coisa desse tipo até que essa explicação se encaixa mas só chamar de raio globular é como falar que aconteceu um fenômeno físico sem que tenha as causas esse fenômeno físico entendeu por isso que eu acho que não vale muito a pena usar essa explicação mas cara que causa excelente sim muito bom legal bacana vamos lá então para o próximo relato bem o próximo e-mail ele foi mandado pelo João Vitor Apolônio e o nome dessa história é Fogo no Céu Longos dias e belas noites pessoal antes de começar queria dizer que sou fã do trabalho de vocês sério parabéns vamos ao relato aconteceu há alguns anos 2011 para ser mais exato eu costumava me reunir com meus amigos sábado à noite para curtir jogar videogame e colocar o papo em dia 2011? será que ele estava batendo um tíbia ainda? Jesus Lucas e numa dessas noites após deixar quase todos em suas respectivas casas eu era o único a possuir carro e habilitação faltando somente um que mora próximo a mim estávamos no carro eu e esse último e ao parar aconteceu algo bizarro presenciamos um clarão aquele clarão que ilumina muito parecido com um clarão de raio mas como não houve trovada ficamos chocados tentamos encontrar alguma justificativa lógica e deduzimos que poderia ter sido o transformador de energia mas também não houve explosão resolvi dar partida do carro e dar uma volta no quarteirão constatamos que não havia nenhum transformador de energia nas redondezas somente os postes de luz até pensamos que poderia ter sido algum balão ou até mesmo um avião mas o céu estava limpo após essa volta no quarteirão parei o carro no mesmo lugar próximo a casa desse meu amigo e havia algumas pessoas paradas na rua estava em um ponto de ônibus resolvi perguntar a ela se havia visto esse clarão não houve surpresa elas também viram e estavam assustadas eu sou um believer então para mim vivi um contato antes que questione não me senti mal nem com sono e nem percebi que o tempo parou meu amigo é cético mas admite a situação anormal que presenciou cara legalzíssimo tanto que o nome que eu deixei é fogo no céu que é uma situação que foi bem parecida dentro da teoria de que alguns ovnis ajudam a gente existem algumas de que eles bombardeiam mesmo a atmosfera com alguns raios alguns para realmente limpar a atmosfera de alguma coisa normalmente isso é visto muito quando os caras atiram bomba atômica ou coisa do tipo e aí eles eles veem muito desses tipos de raio e ou para realmente fazer alguma alteração climática ou tudo mais supondo-se que seja um ovni que estava por trás disso é que eu acho que inclusive o João Vitor ele errou porque não houve um contato com um objeto em específico mas houve um fenômeno que poderia ser inclusive até um fenômeno meteorológico meio estranho mas eu acho que é assim Andrei ele se encaixa mais ao que foi falado sobre o globo de raio raio globular raio globular é ele que se encaixa bastante é que pelo que eu entendi foi só um clarão parecido com um raio não é aquele clarão que acompanha o raio sim sim mas foi só o clarão não teve raio então nem sempre quando tem raio você escuta o trovão mas eu acho que raio ele é característico o suficiente para a pessoa conseguir reconhecer bater um raio e bater uma luminosidade grande e a pessoa não classificou aquilo como um raio eu acho que foi algum tipo de luminosidade diferente senão ele teria descartado essa hipótese para ter intrigado tanto ele eu vou partir do pressuposto de que bateu a luminosidade e alguma característica dessa luminosidade não era normal de raio o que ele deveria ter feito e que se acontecer alguma vez na vida com algum ouvinte que eu vou recomendar não é você sair procurando o ovni nem pelo quarteirão mas você procurar efeitos disso na sua casa e você pode fazer isso vendo se os objetos metálicos que estão com contato no chão especialmente os que não são emborrachados eles tem alguma diferença com o imã se a imatização deles mudaram você não precisa comprar aqueles detectores de metais que são caríssimos e praticamente inúteis mas com pequenos aparelhinhos assim que custam de 20 a 30 reais você consegue medir a corrente das coisas metálicas na sua casa ver se mudou alguma coisa na potencial da rede elétrica na sua parede ver se mudou a luminosidade das suas luzes tem como você ver naquele aparelhinho que mede a eletricidade na sua casa depois se teve algum pico de energia na sua casa aí você pode medir melhor se foi um efeito meteorológico que aconteceu na atmosfera e se espalhou ou se foi um evento localizado que aconteceu só naquela região sabe sim com certeza isso é bacana e vocês citaram o raio globular o raio globular ele é um mistério acho que até hoje inclusive se eu não me engano ele é apenas uma hipótese da existência dele já que é muito difícil de provar e entender o porquê que isso acontece então são geralmente ligados a a muito desses relatos de UFO que são pessoas que enxergam uma bola de luz fazer um caminho contrário de um raio ela sobe pelo que eu entendi é isso mas não descarta a hipótese de ser como eu falei um fenômeno meteorológico que a gente ainda não entende ou não compreende ou algo talvez tão distante às vezes pode não ter sido um transformador próximo mas pode ter sei lá um meteoro algo no sentido muito longe eu acho que tem mais possibilidades nesse caminho me lembra bastante aquele vídeo que a gente viu no youtube de um cara que vê um clarão gigante e ele desaparece sabe por horas será que alguém não foi abduzido na região dele eu acho que é bem possível claramente é isso sem dúvidas nenhuma cara o que o Rafael é com demônio o Ramairá é com ET cara é impressionante é verdade claramente é isso talvez seja bacana se ele tivesse no dia seguinte coletado algumas entrevistas com as pessoas viu você viu algum clarão ontem à noite ou às vezes talvez nem usar nem usar a palavra clarão pra não induzir a pessoa a uma resposta aconteceu alguma coisa diferente ontem à noite você lembra de alguma coisa misteriosa e viu o que as pessoas relatam no caso vamos fazer o seguinte vou propor pra você uma coisa pra gente fazer o André é ocupado vamos pegar eu você e o Ramairá vamos fazer um passo a passo de como você agiria no caso de ver um evento que não seja supranatural não subnatural mas não seja um evento que você caracteriza como uma coisa natural naquele momento misterioso é misterioso qual que é o passo a passo que a gente tem que tomar pra poder pegar os dados suficientes a respeito daquilo seria legal passa um capacete de papel alumínio comece visto visto que vocês já viram que ele já comprou todo o equipamento caso ele veja alguma coisa que talvez então mas eu acho que nem gastando dinheiro tem relação com eletricidade então o que você pode fazer é medir diferenciação de eletricidade você pode depois na sua conta de luz ver se teve algum pico de energia naquele horário que você viu e ver se os dados batem sabe diário de bordo do acontecido exato ver se depois entrevistar os seus amigos que viram a mesma coisa e ver se os relatos dele mudam e vai anotando os relatos do seu amigo porque as vezes você vê a mudança nos relatos do seu amigo te ajuda a não fabricar memórias entendeu sim a hora vamos pensar esse passo a passo isso é legal porque o que ele falou de um diário de bordo isso me lembrou muito aquela coisa que os magos começam as primeiras coisas que o mago começa a fazer a questão do diário mágico de você ir anotando as suas experiências mas nesse caso como o mago ele está sempre entrando em contato com diversos experimentos dentro das crenças dele todos os dias você registrar toda hora faz sentido agora esses relatos são meio únicos mas seria talvez interessante você realmente manter algum tipo de registro desses e anotando coisas interessantes que você cheque ou veja e manter pra você eu acho que seria um negócio bem bacana não, não eu mantei pra você não manda pra nós eu mantei pra você não cara, se tu quiser ficar masculhão do dado de ouvinte fica à vontade um exercício um exercício curioso e fácil de fazer é liga no jornal ou liga na prefeitura no departamento de manutenção e fala que você é um jornalista e pergunta se ontem não teve relatos ou pessoas ligando descrevendo um fenômeno misterioso e não fala o que que é deixa a pessoa responder pra você se teve ou não entendeu? esse tipo de relato eu já presenciei várias vezes assim não parecia ter nenhuma relação e é engraçado que a maioria das vezes eu estava com meu pai junto e meu pai sempre olhava pro céu e falava ó, eles estão aí aí eu... ah, Mairá puta, tu me lembrou que eu vi um Osney, cara eita nossa, guarda o conto, Andrei conta, conta, conta ah, cara aqui nos Estados Unidos tem mais pro norte mais pra perto de Chicago em Illinois tem a região dos lagos tem uns lagos enormes assim você tá no meio do lago parece o oceano você não vê onde o lago acaba a galera normal aqui ter parquinho pequeno jet ski e brincar no lago, né e eu tava no lago e tava anoitecendo eu tava em uma lanchinha bem pequena, assim, sabe pra três pessoas bebendo com os amigos meus e a gente tava bem no lago assim, a gente tava pescando bem no meio e tal e tem um toque de recolher eu acho que era sete da noite porque daí acaba a luminosidade, né perigo ter um acidente você não ver a pessoa, né então tava começando a chegar perto das sete a gente foi tentar ligar a lancha ela não ligava mais ela atolou na água aí a gente ficou tentando ligar tentando ligar tentando ligar e já era umas quase oito horas a gente tava com medo que a gente ia tomar multa por ficar ali ou ser preso alguma coisa do tipo e o barco não ligava, cara e a gente começou a ficar desesperado jogaram os produtos na água, né porque porra, imagina nossa, cara é o motor, né que não funcionava mais tava cheio de gasolina mas aquela porra não pegava e não pegava, não pegava aí chegou uma hora que a gente desistiu, né a gente falou ah, vamos sentar aqui esperar a patrulha passar a hora que eles passaram eles rebocam nosso barco, né aí já era quase umas nove da noite a cerveja já tinha acabado já tava começando a deixar de tá louco e cara, de repente pum um clarão assim debaixo da água caralho exatamente como ele descreveu o raio não teve barulho não causou onda não causou turbulência não mexeu o barco clarão como se o lago tivesse virado super saiyajin, sabe pá, clarão cara, foi muito bizarro e foi só isso assim, sabe parou depois de trinta minutos chegou a guarda e rebocou a gente é, meu agora explica explica a luz embaixo d'água meu amigo agora vai isso aí é claramente contato, cara é, eu acho né, cara que legal, cara mas realmente, cara não tem muita explicação né, que assim, mar vamos lá se você quiser forçar uma barra um submarino vamos forçar a barra um submarino que passou por baixo de você um lago o que que pode ter de elétrico luminoso dentro de um lago eu sei que vários raios eles não caem do céu pra terra, né eles saem da terra e vão em direção ao céu a direção contrária que a gente tá acostumado e agora eu não sei se isso é possível acontecer debaixo do lago né, cara eu não sei, mano é, existe assim uma corrente dentro da ufologia de que existem e aí pode ser mais ou menos ligado aos reptilianos ou não, né mas normalmente de que existem galerias né, dentro da essas galerias subterrâneas não chega a ser uma questão que nem a terra oca mas de que realmente existiriam seres vivendo em galerias subterrâneas aí e pode ser que tinha uma galeria subterrânea embaixo desse lago aí os caras acharam que tava tranquilo pra sair mas vocês estavam lá ainda ó, eu não quero que você tem que voltar pra lá conversar com a galera em volta e ver se já aconteceu alguma coisa parecida naquele mesmo lugar o guarda costeira falou que não viu nada não é guarda costeira é guarda do lago é ranger eles falaram que não viram nada a gente perguntou pra eles mas será que pessoas ali pescadores nunca viram nada parecido? faltou perguntar mesmo faltou a gente seguir o manual mundo freak de coletar dados para relatos a gente tem que criar o manual mesmo mas enfim isso vai ser pro outro lado vamos criar vamos criar cara, raio eu acho difícil porque eu já vi um raio cair na minha frente e assim é algo que não é você sabe que é um raio porque no momento que aconteceu comigo o que rolou? tava uma tempestade imensa morava no Rio de Janeiro ainda era uma casa com piscina e eu tava sei lá eu tava vendo a chuva porque eu enfim eu gosto de ver a chuva eu sou desse caralho que hipster hein ficar vendo a chuva e ouvindo música indie você tava dançando também não cara eu tava lá vendo a chuva bebendo um café qualquer coisa assim e observando tipo sei lá viajando ali na chuva de repente cara um clarão absurdo e um estrondo brá tipo foi muito forte tanto que eu tipo em um movimento até quase involuntário eu dei uns dois ou três passos atrás e eu voltei pra cozinha que eu tava meio que na varanda olhando na mesma direção da piscina e tipo assim aí eu parei assim aí eu voltei quando eu voltei continuou chovendo eu falei caralho caiu um raio aqui nessa porra aí tipo assim aí o que eu confirmei que era realmente um raio porque às vezes sei lá às vezes sei lá a memória confunde isso poderia ser qualquer outra coisa porque ser humano é idiota a ponto de você questionar certas coisas meio óbvias e depois a gente descobriu que a piscina ela começou a ter vazamento e cara não era piscina tipo fora da terra né era escavada mesmo era feita azulejada e cara os azules tipo tinha um não era nem um buraco perceptível mas meio que uma rachadora no fundo inteiro na piscina fazia um x de canto a canto da piscina e se conectava no centro e aí tipo assim aí a piscina começou a ter um problema que qual era o problema você enchia a piscina só que ela só conseguia ficar um certo nível porque pelo que eu entendi depois de um certo volume começava a vazar pra terra né a gente começou até a ter medo que isso poderia sei lá água umidificar o solo acontecer algum acidente com a casa né afundar o terreno qualquer coisa assim e a gente teve que reconcertar depois colocar depois um vasulejo besuntado com o negócio lá de impermeável e etc a gente teve que refazer ali a parada porque o que deu a entender foi realmente um raio então assim da minha experiência cara é muito difícil o seu relato ter sido um raio só se for algo assim é que é foda né cara que tu procura uma resposta pra encaixar no relato e não ser o maluco que vai falar que é OVNI mas não tem resposta pra isso né cara então eu vou levantar uma indagação cara eu vou levantar uma indagação aqui pro meu relato mas eu não vou falar que é isso porque eu não sou conspiracionista 12 milhas dali tem uma estação militar de testes de engenharia olha aí porque aqui na minha faculdade a engenharia era o exército investe pesado o DOD Department of Defense e é isso cara sabe será que depois que eles fecham o lago eles vão fazer algum teste submarino ou testam algum tipo de tecnologia debaixo d'água as vezes eu não sei cara as vezes a gente também atribui porque você pensa que esse tipo de teste tipo de coisa custa sempre uma grana sabe os caras estão o tempo inteiro fazendo a coisa sabe o tempo tipo 24 barra 7 assim e aí você vê um monte de relato eu não sei cara e um lago que se viu vai se banhar né é eu não sei e tipo assim exército não marinha né porque que o exército vai tá tipo fazendo experimento submarino né deixa eu desmistificar uma parada que a galera brasileira se confunde bastante né opa desculpa se eu sou burro não imagina imagina é porque a gente vê em filme a gente se confunde mesmo não é parte da nossa cultura essa coisa mais militar aqui nos Estados Unidos existem quatro braços militares que é exército marinha guarda costeira e aeronáutica mas os quatro eles não são especializados ao ponto de só a aeronáutica tem avião só a marinha tem barco as quatro tem os quatro componentes entendeu a aeronáutica tem exército de batalha cara e a marinha tem exército de terra também entendeu então você não precisa ser necessariamente a guarda costeira pra tá fazendo testes na costa entendeu é mais um nome é mais um departamento um nome clássico que o departamento ganhou do que uma especialização em si sabe mas será que tem guarda lagueira olha aí olha e se você ele acabou de falar os rangers é e se for os rangers testando alguma coisa o megazord ia subir o dragão zord era o alfa chamando a galera de volta rangers a lameda dos anos está sendo atacada enfim vamos para o próximo relato a próxima história ela foi mandada pelo rony e fala o seguinte olá senhores freaks há uma semana eu estava pesquisando o cast sobre o filme the witch descobriu o freak olha só então ele é um ouvinte novo não sou muito fã de conteúdo de mistérios olha aí que interessante aliás sou um puta cagão mas acho que já escutei uns 40 episódios passo o dia do trabalho com fone escutando cast e hoje mesmo estava num aconteceu comigo onde um participante de vila velha espirito santo aqui perto deu seu depoimento pensei então em enviar meu caso é simples mas curioso o nome dessa história é acima do campo essa parada rolou aqui onde eu moro em Piuma uma pequena cidade de costeira do sul do Espírito Santo era verão de 2002 janeiro a praia estava lotada como de costume nessa época éramos eu 16 anos meu irmão 12 e meu primo 13 que passávamos férias na nossa casa estávamos andando a toa pela orla durante a tarde quando começou a escurecer 7 horas em horário de verão partimos caminhando para a casa que fica a 500 metros da praia numa rua direita que ia dar orla para o interior do bairro todo o bairro é composto por residências de no máximo 3 andares eu espero que isso seja relevante para a história tá Rony? já no início da caminhada percebemos uma luz idêntica de uma lâmpada dos postes amarelada do tamanho de uma bola de futebol e ao olhar fixamente ela ofuscava a visão era como se alguém tivesse amarrado uma lâmpada num cabo e esta saísse voando até chegar no limite deste cabo fazendo apenas pequenos movimentos suaves a rua estava movimentada mas aparentemente só nós três estávamos dando atenção pois ela não estava exatamente sobre a rua ela ficava a 45 graus em nossa frente em relação ao caminho que estávamos tomando e levemente sobre as casas que estávamos à nossa esquerda já tendo caminhado 200 metros percebemos que ela continuava na mesma distância à nossa frente era como se ela soubesse o caminho da nossa casa e estivesse alguns metros à frente continuamos fitando a mesma começamos a achar aquilo muito assustador pois calculamos que se alguma pessoa estivesse segurando um balão por uma linha essa pessoa deveria estar à nossa frente ou atrás de nós mas não havia ninguém este bairro tem outras ruas paralelas porém as quadras são extensas ficam a 200 metros para a esquerda e para a direita era basicamente impossível alguém estar gerenciando esse objeto de tão longe e de tal altura pois as casas obstruiriam qualquer tipo de fio ou linha chegamos em casa e ela ficou brevemente paralisada nos mesmos 45 graus à nossa frente ali na altura de dois postes de iluminação subimos para a minha casa que fica no terceiro andar lá fomos em direção à varanda que fica voltada para a rua e poderíamos ficar a pouco menos de 10 metros da luz já chegamos alarmando a toda a velharada e toda a velharada chegou junto mas a luz não estava mais lá agora ela estava a uma distância de duas quadras não havia grandes construções e na época haviam muitos lotes vagos em um deles pessoas jogavam bola num campinho de areia e acima deles na mesma altura que antes a vimos na rua lá estava ela como se algum deles estivesse segurando por uma linha mas deixo claro e disso nunca me esqueço nenhum deles olhava para cima era como se eles estivessem vendo e eu fiquei lá por muito tempo observando mas a luz ficou lá por muito tempo com pequenos movimentos sobre o campinho de futebol não lembro de ter visto ela sumir mas todos lá em casa viram a luz sobre o campinho acho que eu mesmo quis acreditar que não era nada mas isso não me sai da cabeça depois disso ouvi muitas histórias sobre pontos luminosos balões meteorológicos mas sei lá o que acham disso é um relato complexo mas é um dos raros contatos que ele dura bastante tempo sabe não é passou um globo luminoso e foi embora sabe é uma coisa que ficou lá com eles bastante tempo pelo jeito por horas eu acho que é ainda mais antinatural porque você vê a coisa travada parada nossa deve dar até um desespero lembrou um pouco no sentido do tempo passar e dar um certo desespero o relato da nossa Priscila Guerreiro que ela disse que ela ficou um bom tempo debaixo daquela sombra e tal e meu você não sabe o que você faz numa situação dessa eu acho que seria legal ele falar como que terminou a história se o ponto de luz sumiu do nada ou se ele saiu voando o que aconteceu com o ponto de luz então segundo ele disse tipo assim ele não lembra até quanto tempo mas ele ficou ali tipo at all e ele tipo talvez se desinteressou e tal porque eu entendi não tem um final assim nossa eu não ia deixar essa porra ir embora não cara eu ia atrás desse ponto luminoso feito um louco chegava no campinho e ficava lá sentado e ia apontando ainda olha lá galera para de jogar bola porra tem um off em cima de vocês mas depois de 3 horas é foda né ele fala aqui não me lembro de ter visto ela sumir mas todos lá de casa viram ele não fala quando de fato se apagou ou sumiu ah meu eu ia lá no campo de futebol cara tem uma porrada de galera lá para você coletar informação mas não só isso uma das partes mais curiosas do relato dele é o fato de que ele estava prestando atenção a família dele estava prestando atenção nesse ponto luminoso mas a galera jogando bola tipo tacou fora assim sabe até um ponto luminoso mas eu tenho que fazer gol e eu acho que seria legal ir até o campinho de futebol e indagar as pessoas sabe você está vendo isso aqui ou é só eu que estou vendo eu estou louco eu acho que mais legal do que isso seria até o campinho de futebol pedir a bola emprestada e tentar chutar a bola no ponto olha aí o agressor dos aliens cadê o amor cadê a chutar não mas é tudo pela ciência aí é uma falha dimensional e vocês abram um buraco negro com uma bola de futebol até se o Cthulhu ali manifesto ou pior desce aqueles ZTzinho que Marti ataca fazendo e metendo metralhadora mas é interessante notar que em 2002 acho que eu imagino que não tinha assim fácil para você adquirir drone nem existia nenhum termo ainda mais onde eles estavam ainda que era um local que pelo jeito tem muita área de mato lote vago e tal não era uma cidade isso poderia ser muito bem explicado se fosse uma região dos Estados Unidos porque realmente essa coisa de testes militares etc ah vamos jogar na população o que que acontece mas Brasil cara nem ferrando eu acho que poderia ser um drone alienígena aí sim tipo um rover ele fica parado observando só né o disco poderia estar lá em cima parado em cima da cidade e os caras só olhando tipo uma sonda mesmo né é aqui no Iowa os americanos eles tem um sistema meteorológico muito muito bem aqui parado praticamente a cada 30 minutos no mapa dos Estados Unidos 30 minutos de carro tem uma estação meteorológica e todas elas soltam balões todas elas e eles mantêm esses balões no ar por semanas e a partir disso tem todo um sistema de computação que pega informação do país inteiro de outros países e calcula se vai chover ou se vai dar tempestade eles são extremamente paranoicos né porque aqui tem tem furacão tem vários tipos de desastre mas no Brasil cara no Brasil isso eu acho que é bem difícil você falar em balão meteorológico porque eu nunca ouvi falar de ter tantas estações meteorológicas assim no Brasil e nem de elas terem toda essa capacidade de ficarem soltando balões que ficam por aí a semana inteira e muito menos de um balão que fica seguindo teu caminho pra casa né é interessante porque pelo que eu entendi o balão ele ficava na altura residencial né então tipo assim a casa de terceiro andar até 10 metros vamos lá até um apartamento do quinto e sexto andar na mesma altura que não é muito longe você consegue enxergar até com bons detalhes a olho nu e é interessante porque ele viu parecia que quanto mais eles se aproximavam a coisa ia se movendo a ponto de não ser pega sabe é como se ela soubesse da presença deles e evitasse um contato mais próximo e uma coisa que é interessante é quem escutou o episódio 50 lembra do relato quando ouviu o Articuno né e assim é é uma coisa bem idiota porque no final de contas era não tem aqueles papéis celofane bem brilhantes assim bem não sei nem se é papel celofane mas é aquele papel que tu vende pra trabalho escolar que é um dos lados é iluminado né espelhado qualquer coisa assim tipo era uma merda dessa com uma vassoura aí eu vendo a 15 20 metros de mim a vassoura deitada com aquela porra parecia um pássaro brilhante né parecia um pokémon aquela porra e eu ficava olhando assim só que tipo não é nesse caso do tipo você juntar duas ou três coisas meio que uma paredolia e tudo certo ele meio que perseguiu a parada né e aquilo ficou por muito tempo e ninguém parecia notar então é realmente algo interessante né é da forma que ele descreveu a coisa se não é um drone é muito difícil ser qualquer outra coisa porque um balão não se comporta dessa forma o balão ele vai ele vai voar mas pelo que eles falaram tava de certa forma até se relacionando com eles né então eles estavam andando e a coisa tava se mantendo a uma distância deles tanto que quando eles sumiram a coisa foi pra outro lugar é justamente isso que eu queria chamar a atenção partindo do pressuposto de que essa coisa realmente tava tentando não se comunicar mas de relacionar com eles de alguma forma manter um contato com eles me parece que ela tem essa capacidade de selecionar grupos de pessoa porque a partir do momento que eles entram em um abrigo que seria a casa deles onde essa coisa ela não tem mais contato direto ela mete o foda-se e vai atrás do maior grupo de pessoas que ela pode encontrar é um modus operandi aí né é pode ser uma leitura interessante é pode ser pode ser um robô automatizado sabe find groups of people and follow it alguma coisa assim é aí sim é mas eu acho que eles perderam a oportunidade de tacar a bola no negócio brasileira foda né chega a alien na porra do Brasil e nego vai bater no alien com bola de futebol deixa eu falar vamos fazer o manual lá taque a bola no alien né eu tenho lá no manual esse é o ramará aí eles aí eles tem lá na descrição de cada país assim o brasileiro povo hostil nos atacam com bola tipo forma de caça bem exótica né com bolas de borracha cara você não jogou porrada do bol na escola então só piora hein rapaz enfim vamos lá vamos pro próximo caso porque hoje a gente tá cheio vamos lá o próximo relato ele foi enviado pelo henry que é um publicitário tem 30 anos do rio de janeiro e eu também peço galera envie nome idade região porque é legal é bacana a gente debater sobre a própria pessoa ele falou o seguinte fala galera sou ouvinte novo cheguei aqui por culpa do misanzuki olha aí Ivan seu lindo recentemente tive a experiência de um avistamento imagino que vocês ouçam esse tipo de coisa com frequência e já com um certo ceticismo eu mesmo apesar de gostar do tema nunca fui lá um entusiasta da ufologia mas o que eu vi me deixou bastante encafifado vamos para o relato e esse relato tem o nome de noite estrelada na noite do último 6 de março avistei um objeto voador que não pude identificar estava no terraço da minha casa quarto pavimento quando vi este objeto ele não emitia nenhuma luz e tinha um formato retangular tal como uma pipa chinesa e voava bastante rápido na direção leste oeste pude observá-lo por pouco mais de 10 segundos até que a poluição das luzes urbanas ofuscasse no horizonte o objeto também não produzia som algum e deslizava pelo céu numa velocidade alta e constante suas cores quase que o camuflavam totalmente no céu meio empoeirado num primeiro momento imaginei que fosse até a ISS ISS eu não sei o que é ISS alguém sabe o que é ISS? não cara, eu acho que ele quis falar ISS e esqueceu um I será? olha aí, mas ele fala aqui que essa possibilidade é bastante improvável já que vista de olho nu a estação se confunde com uma estrela então deve ser alguma estação estação espacial internacional International Space Station olha aí nossa, eu tô tudo mongol pra caralho, hein? é, International Space Station ah, desculpa aí foi mal pessoalmente minhas teorias mais racionais me levam a querer que o objeto avistado seja uma aeronave de vigilância stealth ou até mesmo uma pipa modelo A voada mas a verdade é que não tenho absoluta certeza de nada caso alguém aqui tenha conhecimento de algum relato parecido por favor me ajude eu tô mandando pra vocês a foto de um avião stealth americano de um jato stealth americano e ele meio que se encaixa no formato que ele se descreveu é, encaixa mas no Brasil, né, cara? é, fora que assim meu, esses aviões fazem barulho pra caramba, cara não é, eles são supersônicos é, eles são stealth relacionados a radar, né? não, se eu estiver próximo dele, você vê é, não é a Mulher Maravilha é interessante porque, cara ainda mais, cara tu vê que tu confunde com uma pipa cara, é meio complicado, né? não sei não, mas eu acho que a parada da pipa eu até achei fiquei meio assim quando ele usou essa palavra eu acho que ele só tava tentando falar sobre o formato do objeto, sabe? então, eu acho que a gente não devia muito se apegar por causa da pipa mas sim ao formato que é o que ele tá tentando enfatizar e drones nesse formato eu não conheço, cara só esse jato stealth americano ah, mas o drone dependendo do tipo do drone é aquele que tem quatro hélices ele é meio quadradão ah, pode ser, né? ele tá voando meio de ladinho, né? mas ele não viria as hélices também? não, de noite assim, não dependendo da distância não, porque a hélice tá girando e elas são bem finas, né? o drone tem uma coloração muito específica de brilho também só se ele interessa o azar de pegar um drone, sei lá caseiro ou que as lâmpadas queimaram é bem específico, né? porque ele tem aquele brilho de lâmpadas LED que é muito parecido com aviões pra você justamente identificar ele, né? eu descarto aqui a International Space Station de cara porque não tem como você ver a estação em si você só vai conseguir ver um pontinho luminoso no entardecer quando o sol bate de baixo pra cima e reflete nela você consegue ver ela no céu mas é um pontinho luminoso, sabe? você não consegue ver um formato quadrangular aí que tá um pouco da questão do relato que é o seguinte pô você confundir a International Space Station com uma pipa a que distância tava, né? a questão caralho então, ele é paraquedista né? então, assim o que eu acho que seria interessante ele pelo menos falar mais ou menos a que distância tava se tava voando ali próximo da cidade próximo das construções ou se tava realmente no alto total assim, né? é que depois de uma certa distância no céu é muito difícil você conseguir falar qual que é o tamanho e a distância do objeto, né? pode ser um objeto pequeno, perto ou grande e longe, né? depois de uma certa distância assim que a gente tá acostumado a gente não tem a capacidade mental de determinar qual a distância de um objeto mas o fato de ser um objeto retangular é o X da questão aqui porque eu acho que descarta muita coisa logo de cara como a International Space Station e abre umas possibilidades bem cabulosas assim por exemplo se for um jato o que o jato tá fazendo no meio da cidade, né? e não era pra ele ouvir o barulho do jato? com certeza ele ouviria se é um drone por que ele não viu as hélices do drone ou a velocidade daquilo era uma velocidade pequena o suficiente pra ser do drone? porque parece que ele perdeu o contato muito rápido, né? é, eu acho que ele poderia se o Henry ele estiver ouvindo for ouvir e for comentar a tempo comentar um pouquinho melhor sobre a distância a altura mais ou menos se tava na linha do horizonte se tava abaixo da linha do horizonte se tivesse mais perto das construções ou se tivesse realmente longe, assim já no céu, né? porque aí muda bastante as possibilidades Maíra, até mesmo o que é essa cor do céu empoeirado que ele descreve? é, tipo tava meio marrom de poeira ou era cinzento de poluição, né? não, não, não poeirado é o céu, né? sete horas da noite, cara deve tá naquela coisa de já tá escurecendo e você perder muito fácil e aquilo ele afirma também que o objeto não tinha luz isso é interessante porque nem todo relato de OVNI ele apresenta luz, né? tem vários que são apenas objetos às vezes até metálico mas se estava escuro ficaria bem difícil se fosse metálico ele notar que era metálico seria bem escurão especulações, né? parágrafo 37 da nossa lista de como se comportar no caso de avistação é saque o celular e bata uma foto avistamento, Lucas porra caralho, fiz de novo não fiz cacete vai se fuder puta que pariu português de merda desculpa do português verdade conjugação de verbo esquisito mas de qualquer forma é intrigante a questão sempre essas coisas com ângulos oblíquos são suspeitas no mínimo pode ser também um aparelho pão-dimensional e você na verdade estava vendo um hiper-triângulo só que você só conseguia ver um lado dele porque você é um ser humano é isso aí cara, Euclid inspira nessa ideia vamos lá vamos para o próximo relato o próximo relato ele foi mandado pelo Pedro Guilherme e ele fala o seguinte me considero um cara bastante cético não acredito em fenômenos sobrenaturais fantasmas ou espíritos mas gosto muito do assunto justamente para tentar achar uma resposta lógica no entanto aconteceu comigo uma situação que me fez ser um pouco menos cético quando o assunto é UFO e o nome dessa história é Pitágoras Espacial em 2008 quando tinha 18 anos eu terminei um treino de Karatê e ia voltando a pé para casa eu ia junto com um colega de treino que morava perto de mim algumas horas depois da academia em uma avenida aqui de Goiânia nós dois encontramos um casal de amigos e paramos para cumprimentar de repente um desses amigos reparou em algo no céu bastante informou parecia ser uma nuvem pequena porém ela brilhava e o brilho ia aumentando era nuvem do Goku né é, nuvem voadora nós quatro então passamos a observar aquilo e do nada o brilho se apagou e de lá saiu um objeto voando Jesus ô louco esse objeto tinha um formato triangular parecia uma asa delta era de uma cor avermelhada próximo ao rosa estava em uma altura não muito grande mas também não tão perto do chão eu chutaria que estava na mesma altitude que um avião de porte pequeno esse objeto cruzou o céu em uma velocidade constante até sumir no nosso campo de visão cético como sou tentei achar várias explicações para isso desde algum bilionário maluco que comprou o jatinho rosa até balões meteorológicos mas nada explica pois não era um objeto que vinha de algum lugar e que passou por nós mas o objeto saiu daquilo que parecia ser uma nuvem brilhante e não fazia barulho nenhum se eu tivesse visto sozinha poderia achar que é um truque da minha mente mas como vi com mais três amigos só me resta de fato dizer que era um ovni sei que ovni não quer dizer alienismo ele diz aqui de parêntese essa é minha história e se vocês puderem me ajudar com alguma explicação ficaria contente isso aconteceu em Goiânia e a avenida que avistamos é a avenida 84 E aí, alguém se habilita? É, isso daí é claramente extraterrestre esse não tem como Cara, a gente tem raio globular mas a gente não tem raio pitagórico sabe o que eu acho legal? assim, que na minha opinião valoriza a história de outras formas esses casos que são muito até, vou usar o termo mas não no sentido que de alien mesmo mas são alienígenas pra nossa lógica mesmo né? Porque tipo eu não conheço nada nenhum sistema que possa chegar próximo dessa forma de visão que nem lá atrás a gente falou ah, pode ser um drone ah, pode ser isso pode ser aquilo mas mano uma nuvem que brilha e o objeto sai né? Cara, que isso velho? Eu acho que o que é legal de observar nesse relato são duas coisas primeiro é que assim tinha um objeto ele apagou e saiu um objeto triangular do outro objeto pelo que eu entendi foi isso ou não? É assim ele não deu a entender se a nuvem era algo estranho porque assim ele falou que a nuvem tava brilhando mas esse brilho poderia vir do objeto então poderia ser se você jogasse um disco de balada numa nuvem e a nuvem ficasse toda caleidoscópia e depois quando ele saísse a nuvem voltava ao normal então é o que eu entendi a nuvem não era um objeto se a gente for levar em consideração que poderia ser também um objeto camuflado de nuvem que eu já vi relatos desse tipo E outra coisa interessante é justamente o formato triangular que é de certa forma o segundo formato mais comentado depois do disco tanto que existem alguns relatos eu não lembro de qual cidade você lembra Lucas? Aí nos Estados Unidos que ficou um bom tempo várias luzes em formato triangular uma galera viu e eram em cidades diferentes nos Estados Unidos isso Ah, é a galera do sul do Arkansas cara, vira e volta eles veem a luz no céu Enfim, aí eu lembro existe esse formato triangular nesse relato dos Estados Unidos quando, se eu não me engano é um soldado inglês lá que tocou num disco voador e começou a ter visões de código binário na cabeça dele Caralho Se eu não me engano ele também ele escreveu o objeto como triangular né então e é difícil você ter alguma coisa triangular assim até aquele avião stealth lá que você mostrou esse avião mais conhecido ele tem um formato totalmente triangular mas tem vários drones que eles são triangulares e vários drones que acendem luz mas eu acho que o que mais impressiona aqui é que aparenta que esse objeto tava tentando se esconder e ele falhou né ele falou nossa eu tô na nuvem aqui mas me viram do mesmo jeito vambora eu acho que a parte mais intrigante não é nem a luz nem o formato do objeto mas o comportamento dele né porque parece que ele tava claramente tentando se esconder e quando ele se viu descoberto ele picou a mula rapidinho realmente cor avermelhada é tem algumas coisas próximo ao rosa é interessante essa questão dele ser avermelhado com cores próximo ao rosa né precisa observar se era só algumas luzes ou alguma coisa que foi superaquecida por exemplo que normalmente quando você bem lembrado superaquece algum metal coisa do tipo ele começa tende a ter essa cor avermelhada né talvez entrando na atmosfera né ele esteja superaquecido a parte baixa dele né a parte inferior é pode ser pode ser para os ouvintes que são mais nerds de drone para não me xingarem depois os drones americanos que tem formato triangular que são drones militares e de espionagem mesmo são o x45c e o neurom o sentinel e eu acho que o 47c também eles são todos triangulares mas nenhum deles tem essa capacidade nenhum deles é avermelhado né nenhum deles tem essa capacidade de iluminar nuvens ou sair iluminando as coisas assim eles não são feitos para isso com certeza vamos então para o próximo relato esse relato ele foi enviado pelo daniel bitten muller não sei de que país veio esse sobrenome e ele é pai do gohan ele colocou essa informação mas não sei porquê o seu filho vai sofrer muito daniel o nome do relato dele é sonho distante quando criança tinha sonhos recorrentes acordava assustado com os gritos e extremamente cansado parecia que não havia dormido nada isso durou muitos anos não lembro quando começou mas diminuíram quando atingi meus 12, 13 anos nesses sonhos eu estava dormindo tudo normal quando de repente acordava com a porta do meu quarto abrindo sozinha uma forte luz invadiu o local e duas silhuetas esguias estavam paradas a porta com um gesto me faziam levantar da minha cama e caminhar em direção a eles como se eu quisesse ir mas na verdade não tinha controle sobre o meu corpo quando chegava a porta cada uma das figuras segurava minha mão não de forma violenta pois não conseguia resistir lembro de sempre virar a cabeça em direção ao corredor onde ficava o quarto dos meus pais e tentar gritar alertando-os mas sem resultado era como se minha voz não fizesse ar ao vibrar não sei se falavam ou se escutava dentro da minha cabeça uma voz que dizia não se preocupe não vamos machucá-lo tudo vai ficar bem venha com a gente esse sonho se repetia com uma frequência incontável como disse por volta dos 12, 13 anos diminuíram bastante mas de vez em quando acontecia um dia já com meus 24 anos estava acampando com minha namorada hoje minha esposa na praia do sono Baratí, Rio de Janeiro quem conhece sabe que por volta de 2005 essa praia não tinha luz artificial alguma nenhum ponto de energia elétrica durante a noite e vi alguns pontos de luz que se moviam de maneira diferente no céu aqui vale um adendo sou cético era daqueles moleques que não entravam na igreja e chutavam uma acuma na rua para testar o santo sempre gostei de documentários científicos cria do mundo de Bickman e fã de Cosmos li o mundo assombrado pelos demônios aos 14 anos acredito que sei fazer aquele teste para saber se é satélite ou fenômeno natural sabe satélites não vão para o oeste etc pois bem naquela noite vi luzes bem diferentes de tudo dançando no céu sincronizadas uma acima das outras variando entre uma verde brilhante e um vermelho intenso acima das montanhas em uma região que sabe-se não ter estradas nem vilas dentro da reserva de proteção pisse em guaba na mesma noite o sonho aconteceu novamente acordei com a barraca sendo aberta a luz intensa me acordou e as figuras estavam lá paradas me olhando meu Deus que horror Jesus tentei proteger minha namorada mas assim como acontecia no quarto não controlava meus movimentos e não conseguia emitir sons minha namorada parecia um sono profundo me levantei as figuras me deram as mãos como antes e a voz falou em minha cabeça não iremos te machucar não se preocupe com a companheira vocês estão seguros acordei na manhã seguinte como se não tivesse dormido e com minha namorada brava pois eu estava com o pé todo sujo de areia e consequentemente toda barraca e caralho eu estou arrepiado e tinha certeza que não havia ido me deitar com os pés sujos muito menos com tamanha quantidade de areia ou ela teria me colocado para dormir com os caranguejos caralho que relato louco logo após levantei quieto evitando a discussão tomei um café pensativo relembrando do sonho pretendíamos ficar mais alguns dias mas fiquei extremamente incomodado com o corrido convenci ela a voltarmos para São José dos Campos no mesmo dia algum tempo depois assisti um documentário a respeito de sonhos recorrentes envolvendo aliens e o lado cético cria disse que Alcega gritava para mim vai pseudar? caralho imaginei agora imaginei agora com Alcega vestido de capitão nascimento não vai subir ninguém vai pseudar aí no seu 06 vai enviar o set cismo onde? no cu? 20 anos de curso você vai pseudar agora? hoje estou casado tenho um filho de 5 meses de Gohan meu próprio apartamento o sonho diminuiu ainda mais apesar que ao menos uma vez por ano ao que me lembre eu tenha mas da mesma forma que quando criança no meu antigo quarto e sempre que eu tenho acordo como se não tivesse dormido extremamente cruzado cara vou falar uma parada aqui que é o seguinte é alienígena acabou a minha participação é isso é um relato de abdução sério sério isso é um relato muito sério de abdução fudido e cara sério vai fazer aqueles esquemas de raio x para ver se tem sonda no teu corpo então sabe o que eu acho que eu faria também sabe aqueles equipamentinhos simples assim mede sua pressão tipo criar o hábito de medir a pressão a noite sempre sabe toda semana duas três vezes por semana pressão bagulho de triglicérides saca essas coisas simples que você consegue fazer em casa observar o olho essas coisas e quando você tiver esse sonho e acordar você mede de novo porque se você sente cansado vai dar uma alteração no exame de sangue deve dar uma alteração em alguma coisa e aí a gente pode ter mais dados materiais para lidar com isso eu acho que vale uma regressão esse relato ele me lembrou muito aquele filme contatos de quarto grau antes de uma medida dessas que ela envolve mais tempo talvez mais dinheiro e várias sessões eu acho que vale a pena esse cara colocar uma câmera de frente para ele quando ele dorme e gravar ele dormindo porra verdade o cara tem que dormir com uma GoPro com um capacete GoPro exato porque se esse cara está tendo algum tipo de viagem mental não tem nada nesse mundo que a gente conheça que vai conseguir impedir isso de acontecer mas se ele estiver tendo algum tipo de experiência física aí a câmera resolve aí a gente consegue saber mais o que está acontecendo mas sabe por que eu acho que é física porque o relato dele da barraca ele estava com o pé cheio de areia só na barraca e se esse cara e se esse cara é um sonâmbulo foda porque assim eu tinha ah mas aí outras pessoas falariam pra ele não é verdade ou não cara ou não não necessariamente eu tenho um amigo que ele é muito eu tenho muito carinho por esse amigo um dos meus melhores amigos e a gente vivia dormindo na casa do outro assim jogando Age of Empires madrugada fora e esse cara era um sonâmbulo foda cara não acontecia toda noite e as vezes ele só resmungava e virava na cama mas eu já peguei ele mijando no banheiro e errando sabe mijando no meio da parede assim sabe o cara levantava da cama e ia fazer alguma coisa ia na cozinha sentava no chão vira e volta ele dava uma dessas de sonâmbulo cara eu conheci uma pessoa que falava que a irmã era sonâmbulo ela chega e cozinhava naquela noite que ele mijou na parede do meu banheiro errou foda puta a privada estava do outro lado cara aí eu perguntei pra ele cara você teve algum sonho esquisito ontem ele falou cara eu tive um sonho muito esquisito mas eu não lembro direito aí eu pedia pra ele contar o sonho dele sabe e era sempre alguma coisa que ele tinha que bater ou atacar ou correr atrás ele estava sempre indo atrás de alguma coisa sabe como se ele tivesse um alvo fixo então talvez seja uma constante ou algo recorrente no sonambulismo da pessoa ter algo que chama ela ou que atrai a atenção dela de alguma forma mas que é sonho sabe forma como uma desculpa pro cara conseguir andar pra lá e pra cá enquanto tá dormindo Lucas cala a boca é alien não sim mas falando sério falando sério Lucas eu acho que é muito válido eu acho que pode ser eu não vou descartar essa hipótese mas cara chega aquela hora que o nível de coincidências você começa a fazer certos questionamentos quer dizer ele já estava tendo esse mesmo sonho constante por mais que você tenha falado aí dessa perseguição do seu amigo tentando tipo atacar sempre pra alguma coisa ainda assim meio que sei lá joga aí um Freud toda vez que ele tá sonâmbulo ele quer isso e ele acorda beleza mas cara o sonho dele ele é muito mais específico do que isso e ele é constante né é a porra do mesmo eu nunca vi alguém ter relatar o mesmo sonho com tanta recorrência sim e o momento de adulto mais vívido que ele tem esse sonho é quando ele vê luz no céu em que ele não consegue explicar sendo ele cético sendo ele sabendo até de direção de satélite e ele entra também no caso do outro porque tipo assim ele leu com 14 anos o mundo assombrado né ele é cético hardcore né então pra ele tá mandando e-mail dessa forma então também pra ele é algo que toca olha aí olha aí que agora vem uma teoria da conspiração ou o Carl Sagan era um alien e quando você lê cedo isso na verdade você tá fazendo um contato com os aliens pra você se voluntariar a ser estudado olha aí Constantinopla fica a dica fica a dica tô vendo padrões estatisticamente já temos dois que leram na infância e tiveram um contato né é estatisticamente de loucura né de dois e meio que mandaram estatisticamente dos nossos relatos de cinco relatos dois os canaleiros cara eu acho muito eu acho muito muito admirável quando uma pessoa tem uns casos desse nível assim de recorrência e ela se mantém cética porque eu sou cético mas eu nunca tive nada nem perto disso sabe nada com tanta intensidade se uma coisa dessa acontece comigo eu viro maluco na hora cara é aquele tipo de coisa né cara na hora da barata voa não sobra set na sala é muito fácil ser set quando não teve experiência ficar julgando os outros na Vale do Jocão o cara é mentiroso exatamente eu não só não desconsidero o relato dele como eu fico extremamente intrigado com a recorrência com a frequência com o fato de que ele tem evidências físicas de que algo aconteceu resta saber se a namorada ou esposa dele agora consegue dizer se esse cara tem atividade noturna muito alta se ele anda pela casa se ele resmunga enquanto dorme ver se ela tem algum relato sobre ele eu acho que é interessante se você observar supondo que sejam aliens mesmo e aliens que de certa forma respeitam a natureza humana desculpa cara não respeita não é abdução no sentido mais escroto isso pra nós seria extremamente antiético porque você tá levando uma pessoa força por mais que você não esteja machucando violentamente mas você tá fazendo você tá controlando um pouco dela ela não quer e tipo daí enfiar a sonda anal no cara não tá demorando muito né cara é que assim eles sabem que o cara ele é ele é cético ele já leu tudo isso ele tem esse pensamento então eles não vão chegar pro cara e falar olha a gente tem uma missão pra você ou a gente quer que você faça determinada coisa porque ele não vai acreditar mas não seria mais fácil passar um memorandum do que sabe fazer o cara ter alucinações durante o sonho e sair por aí perambulando não seria mais fácil ser mais direto cara ou não seria mais fácil tocar o foda e falar assim Dani você não tem que explicar nada vem cá exatamente é exatamente cara tá aqui uma madura espacial essa sua missão vai lá vai dar vai dar ética sei lá suposta ética de cada espécie cada visão de alienígena a gente não pede por favor pra vaca pra enfiar mão no cu dela e fazer inseminação artificial saca então e aí a forma como eles comunicam isso de certa forma é uma forma light em sonhos ele faz o cara sonhar pro cara pelo menos ter uma ideia sei lá mais ou menos do que que tá acontecendo com ele entendeu mas também não ser algo que vai impactar a vida dele de forma ruim ou o contrário eles tão tentando apagar a memória do cara mas ainda tem pedaços da memória sabe que ficaram ali marcados então mas aí é sempre a mesma é sempre a mesma forma né o mesmo relato às vezes o mesmo lugar às vezes aconteceu uma vez ficou marcado muito forte agora ele fica em pinóia com isso então mas pelo que deu pra entender ele sonhou em lugares distintos né em duas vezes diferentes quase sempre ele sonha com aquele quarto que era antigo dele quando ele era criança e nessa vez que ele tava na praia ele sonhou com a barraca mesmo bem lembrado olha aí ó isso aí Ramara isso aí ó destrói esses céticos aí ó sabe sabe o que isso me lembrou bastante você lembra daquele episódio sobre hipnose naquele episódio partindo do princípio do que o que o nosso hipnólogo profissional tava falando é verdade hipnotizar uma pessoa não é uma habilidade assim paranormal ou extraordinária uma pessoa bem treinada consegue fazer isso e se esse cara tá sendo hipnotizado assim constantemente ele não sabe alguém tá passando hipnose nele mas porra Lucas aí você tá propondo uma teoria tão mais absurda do que alienígena do tipo um cara foi perseguido ele no mato acampando abriu a barra não 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 os alienígenas tão hipnotizando ele você não tá entendendo não sim cara na verdade esse tipo de especulação é muito estranha porque tipo pode ser qualquer coisa né abre o terreno pra qualquer possibilidade até mesmo espiritual mesmo né se nós temos ser humanos com capacidade hipnótica tão forte partindo do pressuposto de que isso é verdade por que não pra alien sabe isso pode ser terça-feira à noite sabe eles brincam de hipnose quando são crianças cara relato fantástico fantástico vamos então para o próximo e cara os ouvintes vão ficar loucos é o melhor que o outro né cara temos aqui o próximo relato é do Jefferson Moraes ele fala o seguinte aqui é um I want to believe apesar de querer muito acreditar até hoje não tem muitas provas e vamos ao relato o nome da história dele é Bola de Fogo 2 O Retorno local em Dayatuba interior de SP próximo a Campinas há muito tempo atrás uns oito anos mais ou menos em uma noite quente saindo da casa da minha ex-namorada que morava na periferia no último bairro da cidade o resto próximo era somente fazenda eu vi algo muito estranho no céu parecia uma bola de fogo parada porém parecia que estava vazando e seu fogo parecia cair porém alguns metros ele parava lembrando aqueles balões de conversas em HQ não sei se eu entendi muito bem essa comparação mas ok porém a cauda que parecia um vazamento se mexia a cor dele parecia um laranja misturado com vermelho nunca mais vi algo parecido não podia ser um balão avião ou qualquer coisa do tipo é o Boi Tatá com certeza não esse aí esse é o demônio cara esse é o demônio esse daí não é vou falar cara Jeff eu vou falar que eu acho que é o balão vou te falar porquê é normal o balão entrar em chamas é normal acho que todo mundo aqui viu o balão e vazar o combustível né cara e por favor galera é um pedido meio não usem drogas que eu vou fazer agora galera não soltem balão cara isso é muito feio pode causar diversos acidentes né então por favor parem com essa bobagem com essa maluquice com essa mongolice eu não vou dizer que foi isso que o Jefferson viu mas eu vi algo muito parecido em festa junina que é assim soltaram um balão em homenagem a São José alguma coisa assim soltaram mas era um balão enorme assim sabe cabia uma pessoa dentro era uma coisa muito grande e ele tinha um óleo uma gosminha que ficava na base dele que ia queimando e ela queimava bem gradualmente pra fazer o balão ficar lá no céu bonito por quase uma hora né e o balão subiu 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 e aquela paradinha aquela resina furou o vasilhame e começou a escorrer e fez um fio que parecia uma baba de fogo assim sabe porque tava escorrendo e tava vazando e conforme o vento ia batendo o balão ia pra direita e pra esquerda e parecia que aquela baba virava uma cauda e se balançava assim e a galera brincava que era o dragão de São José e foi isso cara foi algo muito parecido com o que ele se descreveu assim e parece que é alguma coisa que tem algo inflamável que tá vazando cara sim sim e tipo essa coisa de parar na metade né não parece que caiu no chão eu acho que também é normal né o fogo apaga né a combustão apaga pelo vento e etc tem um limite ali né sei lá pra mim é isso cara dá pra especular é claro que não quer dizer que seja isso né mas é o que eu falaria é o que eu agiria é eu acho que esse tá realmente parecendo balão mesmo porque é difícil você encontrar um paralelo dentro de histórias de ovnis que aconteçam isso teve uma época que eu vi aqui em São Paulo parecia uma bola de fogo andando assim né no céu eu achei muito bizarro na época mesmo ela até deixava uma cauda e tal tava andando parece que bolas de fogo são muito mais recorrentes e comuns do que a gente achava hein pelo menos isso a gente já chegou a uma conclusão aqui pra quem acha que a bola de fogo é da magia não é não é da ufologia mas ó o relato dele é bem curtinho então dá pra gente tirar umas conclusões bem rápidas assim primeira conclusão é um objeto que ele se mantém no ar sozinho então de alguma forma ele tem que tá gastando energia ali no ar pra se manter no ar pode ser um drone que esteja um empuxo pra baixo ou pode ser um foguete que assim tem foguete amador que a galera faz em casa assim pra tentar ver o quão mais longe ou mais alto eles conseguem chegar e esse foguete amador as vezes ele dá errado e conforme ele queima o foguete é muito pesado né ele tem força suficiente pra se manter no ar continuar indo pra cima bem pouquinho mas não tem força suficiente pra ir muito pra cima ele parece que ele dá uma planada ele vai pra cima aí chega um momento do combustível dele que ele dá uma planada feito um drone aí ele cai entendeu pode ser que você tenha visto um foguete amador entrando em combustão cara a cauda dele seja o jato do foguete a gente não tem muito contexto dele assim um churrasco uma casa mas sei lá no lugar tinha alguma coisa dessa de foguetes era a época de festa junina julida era a época de São João o que era né mas é muito bom também mas é aquilo né cara se o Ramairá falou que é balão então é complicado né o Ramairá é nossa bússola moral cara vamos lá o próximo relato ele é do Leandro Lopes de São Paulo olá Andrei bom queria ter uma história daquelas boas mas a minha é de zero grau o nome dessa história é Peão era o ano de 2000 e eu e alguns amigos nos reunimos para um churrasco numa casa que fica em Mairiporã São Paulo é um trecho da Serra Cantareira com bastante verde e pouca casa uma tarde bastante ensolarada com algumas nuvens e não havia muito vento foi quando eu olhei a distância um objeto metálico no ar e brinquei olha um disco voador eu cresci dentro da casa e no computador não tenho como dizer se o objeto estava a um ou dez quilômetros mas vou escutar próximo aos dez cara Léo você está muito doido entre um e dez quilômetros cara tem muito chão aí tem muito espaço aberto esse objeto parecia muito aquele piano sonoro dos anos oitenta mas sem as faixas coloridas e o Embo vocês lembram? tem uma imagem sim vou deixar a imagem também no post todos os meus amigos olharam comigo todos os treze viram o objeto se movendo de forma improvável no ar ele fazia movimentos que alternavam entre uma curva suave e uma mudança brusca de direção subindo e descendo não parecia estar rodopiando em seu próprio eixo ele refletia a luz do sol quando o movimento era mais à direita longe da nuvem depois de quase quarenta segundos nisso o objeto fez um movimento rápido para cima e para a direita e sumiu no ar com uma luz tipo Lion Man se transformando melhor referência ever mano é Alien é Alien certeza agora tem é Lion Man só pode ser não sei o que era apenas um dos nossos amigos entrou em pânico o resto ficou calmo mas sem resposta comentávamos que na nossa imaginação os discos voadores teriam outro formato como nos filmes onde eles praticamente são de luz ou o fato de que aquilo parecia saído de um filme barato eu imaginava que ele teria a parte de cima e de baixo diferente mas ele era simétrico enfim não sei dizer se era terrestre ou não mas foi muito estranho cara já vou falar me lembrou muito aquele episódio do Chapolin em que tem aquele disco voador de com barulho cara eu quando era moleque eu tinha muito medo bebê gigante sim eu tinha muito medo desse episódio cara principalmente porque do bebê venusiano é muito jovem eu acho que é uma dádiva dos ninjas não mas por mais que a gente tenha essa lembrança esse formato de peão ele não é incomum não ele existe em outros relatos até muitos dos que a gente chama de disco voador na verdade é esse peão tem alguns que são mais achatados outros que são mais alongados se são mais alongados você pode imaginar mais ou menos como esse peão mas os dois se passam como discos a própria câmara de retorno dos astronautas quando eles voltam de alguma missão espacial ela é nesse formato de peão porque na parte de baixo dela ela tem um escudo de metal bem resistente bem duro que é para sobreviver a reentrada à atmosfera terrestre então teoricamente faz todo sentido um disco voador um objeto que viaja para planetas diferentes ter um escudo na parte de baixo redondo metálico que resista reentradas atmosféricas todavia cara eu não conheço nenhum objeto que consiga se comportar dessa maneira que ele falou subir descer para o zigue-zague esquerda e direita virar a esquina e acender a luz ainda sabe parece uma coisa muito fora do que eu conheço assim é uma coisa muito alien é exatamente é uma coisa bem alien cara não querendo levar o relato dele para o lado da galhofa porque esses relatos de discos voadores com muitas pessoas muitas testemunhas extraordinárias assim sabe porque eles colocam muito em xeque aquilo que a gente tem sabe ah disco voador estereótipo galhofa a pessoa está se partindo dos princípios dos contos dos anos 60 e 70 mas o cara está falando que ele tem 13 testemunhas cara então como é que eu vou dizer que aquilo não aconteceu é o mais interessante aí é o comportamento dele né esse tipo de movimento a gente sabe que é difícil se tem alguma coisa que seja tecnologia nossa né ou nesse tipo de velocidade que ele mais ou menos afirmou aí que é mais um relato que assim não dá pra gente discutir outra coisa que eu acho que não seja alien alien eu digo assim por ser disco voador mesmo justamente por esse tipo de movimento a gente vê muito relato com esse tipo de movimento que as luzes fazem esse tipo de movimento ainda mais que ele fez aqui ó ele sumiu no ar com uma luz tipo Lion Man se transformando eu não conheço nada que faça assim na terra não sei se vocês conhecem se transforma em um homem leão ninja né é não mas uma cabeça empalhada vou deixar aí um vídeo de aviator do Lion Man pra vocês terem uma ideia Lion Man mas a Mariporã é uma região de São Paulo muito bonita e se eu sou um alien turista eu com certeza visitaria Mariporã se eu fosse um alien eu tava em Amsterdã é assim outra coisa se o objeto refletia a luz do sol né ou seja metálico tava dia pra ele ver uma luz que foi produzida pelo objeto teria que ser uma luz forte também né na luz do dia provavelmente mais ou menos próximo aí no horizonte próximo do sol né eu só consigo pensar em material metálico ou de pintura metálica ou cristalizado pra refletir luz nessa intensidade durante o dia mas a parada do movimento pra não levar pro lado galhofa e pensar de um jeito mais sério o maior problema de fazer movimentos bruscos no ar é parar esses movimentos porque quem já brincou de drone já pegou um controle de drone na mão sabe que você consegue fazer ele ir pra direita pra esquerda pra cima pra baixo mas a dificuldade é fazer ele parar no lugar que você quer que ele pare entendeu porque ele vai e depois você tem que calcular com muita precisão qual que é a força contrária àquele sentido pra que você consiga uma parada gradual até chegar no ponto exato que você consegue parece que sempre que você vê alguém brincando com o drone parece que o drone tá bêbado sabe ele passa do lugar que você quer que ele pare então eu me pergunto que tipo de tecnologia consegue fazer esses cálculos e movimentos bruscos que eles conseguem mudar de direção com uma precisão uma facilidade tão intensa é agora eu queria propor aqui se alguém ganhar dinheiro com essa ideia já me dá uma parte por gentileza mas assim se algum ouvinte tiver algum drone ou coisa do tipo por favor disfarça ele no disco voador voa perto da casa do Andrei ali teve um caso desse aqui recente recente não né fatiazinha ou sei lá alguém na tv fatiazinha é alguém assim famoso tipo em decadência que viu uma luz no céu e achou que era um disco voador e era só um drone aí o dono do drone apareceu e falou não, não era um drone então mas mas aí mas disfarça o drone de disco voador mesmo entendeu tem vários drones circulares aqui mesmo a galera joga muito frisbee aqui nos Estados Unidos né pra quem conhece tem um esporte que chama Ultimate Frisbee e quando a galera joga de noite eles jogam com um frisbee que brilha no escuro e hoje aqui cara eu tô andando na faculdade assim um frisbee escapa ele passa voando você fala puta que pariu que porra é essa aí quando eu vejo alguém indo pegar eu ah não é um frisbee que saiu voando mas se não fosse o cara eu ia ficar na dúvida cara tem uns tem uns vendedor na paulista de bagulhinhos que fica sempre jogando pra cima todo mundo que já passou na paulista já viu a noite né tipo um peão que ele joga tipo um pirocóptero pra cima aí voa lá longe uns 5 metros 5 ou 6 metros aí todo brilhante e desce lentamente até cair na cabeça de alguém é sempre assim mas o relato do cara é muito maneiro cara não tem como falar como com certeza não é nenhuma parada que os 4 participantes aqui conheçam e a gente realmente só tem como duvidar e questionar cara porque não é uma coisa muito misteriosa pra gente o máximo que a gente faz é conjecturas mesmo até porque não temos uma formação acadêmica complexa e super avançada pra poder especular a ponto de que tecnologia é essa a gente se aproxima física aerodinâmica né tudo isso e só um detalhe eu mandei o link aí o Andrei pode pôr na postagem do drone confundido com o disco do irmão e tem as gravações dos áudios de whatsapp a galera mandou um pro on desesperado ninguém sai de casa dá uma olhada depois no site é o George Orwell 2.0 né cara foda último relato temos aqui a c****** do Paraná peço por favor que não me identifiquem puta que pariu Andrei você é uma mula mesmo é Guilherme corta a parte que eu identifiquei ela tá dá um bip só por favor não me identifiquem eu sempre procurei conhecimento acima de tudo mas depois do que aconteceu eu tratei de estudar mais inclusive acompanho o trabalho de vários ufólogos brasileiros o nome da história é orbe sou believer mas me atenho aos fatos melhor explicando I want to believe também sou do tipo de believer fire in the sky se eu ver algo tento chegar perto para confirmar essas são as primeiras que morrem né há mais ou menos uns 3 anos eu e o pai da minha filha decidimos morar juntos para facilitar as coisas construímos uma casa na chácara zona rural da mãe dele que também mora lá para ter um pouco mais de privacidade nossa casa ficava na outra extremidade da chácara com a plantação de eucaliptos entre as duas casas cerca de 40 metros de distância uma da outra como ali é zona rural não há postes nem iluminação pública nada além das próprias luzes das casas e nesse então também não tínhamos vizinhos a casa mais próxima ficava a cerca de 800 metros durante a noite era totalmente escuro para sair dali apenas como a nossa casa e a casa da mãe dele eram relativamente próximas costumávamos jantar sempre em uma das casas um dia na minha outro na dela assim nos ajudávamos como o pai da minha filha trabalhava à noite eu já estava acostumado a passar um tempo sozinha com a minha filha em um dos dias que fui jantar na casa dela ao retornar para a minha atravessamos a plantação com a minha filha bebê no colo plantação de noite não isso aí começa o erro aí olhei para o céu em direção a minha casa em cima havia uma grande bola iluminada a princípio não dei atenção pois parecia ser a lua mas ao mesmo tempo notei que ela estava numa distância pequena parecia a próxima então para conferir olhei a minha esquerda e ali estava a lua de verdade olhei novamente por objeto e fui caminhando em direção a ele que aparentava estar um pouco à frente atravessando minha casa realmente fiquei um pouco assustada mas no momento só consegui pensar é agora que eu descubro a verdade olha aí continuei andando e olhando minha filha que na época devia ter os dois anos estava no meu colo e não tirava os olhos daquele objeto para não perdê-lo de vista e ele estava imóvel uma bola clara branca levemente cintilante quando cheguei à área da minha casa coloquei minha filha na calçada e disse para ela entrar dei uns passos para trás para não perder o objeto de vista e ela entrou em casa fiquei imóvel com o filho na barriga até agora duvido do que quer que seja o que eu tenha visto quando de repente o objeto se moveu em um movimento de Z e sumiu como se tivesse saído dali às vezes penso que poderia ter sido um teste com um drone não sei quanto a forma do voo de um mas penso que por ser um local aberto seria ideal para teste do meio só que a chácara é totalmente isolada em meio a outras pontações com apenas uma estrada de acesso carros menos potentes atolam ao tentar chegar ali pensando por esse ângulo não sei se alguém se arriscaria ainda mais perder o drone em meio ao mato caso falhasse alguns dias depois tive um sonho estranho bem estranho ao abrir os olhos como naquele velho despertar na noite quando se mudou de posição eu estava de barriga para cima e vi três formas de cor clara quase brancas humanoides eu não senti medo e voltei a dormir quando depois acordei eu estava virado na minha cama com os pés para o lado da cabeceira e a minha cabeça até o pescoço para fora da cama quase que pendurada levantei nauseada penso que por estar de cabeça nessa posição esquisita às vezes acho que apenas fiquei impressionada e isso foi um sonho como qualquer outro mas a verdade é que eu me sinto diferente depois disso bom, é isso me desculpem pelo e-mail longo e obrigado por existirem por existirem olha aí a minha existência nunca foi elogiada dessa maneira obrigado de nada obrigado pelo seu relato muito legal o relato muito legal mesmo gostei disso aí ele tem duas partes distintas bem características que uma é a avistação na plantação com mais de uma testemunha que a gente já pode cortar a loucura dela não é loucura pessoal é uma coisa que mais de uma pessoa viu e a gente tem a parte do sonho e eu acho que seria interessante se a gente separasse os dois relatos eu acho que assim primeira coisa ela pediu para um filme de terror a forma como ela construiu a casa dela de um lado da chácara do lado oposto e ainda com uma plantação no meio eu já estava esperando os sinais eu já estava esperando nos círculos na plantação é nossa precisava ser tão isolado assim gente dá um bate o desespero né cara é mas assim realmente eu achei bem interessante isso como eu falei no episódio do Astar a gente tem uma incidência maior de acontecimentos normalmente no interior porque justamente para quem conhece mágo ou ascensão que existe a questão da pessoa querer manter a realidade eu acho que de certa forma mantém eles longe então em grandes aglomerações eles tem uma tendência uma tendência eu não sei se é um poder ou uma tendência menor de aparecer e sempre que há um lugar mais isolado assim você tem essa tendência maior de que aconteça alguma coisa e como ela falou que ela acredita parcialmente né é possível que eles realmente estejam querendo de certa forma recrutar ou pelo menos fazer ela acreditar né porque e aí é difícil saber a natureza de quem está entrando em contato né mas de certa forma parecem ser pacíficos já que quando ela acordou ela não sentiu medo né e drone eu acho muito improvável nessa primeira parte o foda de viver em 2016 é que toda avistação primeira coisa que você tem que considerar drone né que saco cara mataram as avistações com os drones olha só o relato dela é de mais ou menos 3 anos cara há 3 anos atrás os drones não estavam tão populares principalmente aqui no Brasil ainda mais tão isolado né gente bola de luz capacidade de andar em Z isso não é drone cara e não só não é drone como bate com o nosso primeiro relato do Junior Alton da bola de fogo me parece que os dois viram algo muito parecido cara e também o comportamento de sonho né de achar que é um sonho acordar gente em volta da cama como a gente viu lá em cima no do Henry né foi do Henry isso eu não me lembro se foi o do Henry se não foi desculpa tem algumas coisas assim que eu queria também foi do Daniel foi do Daniel isso tem algumas coisas que eu queria pontuar também aqui uma delas é o conceito do Ramayra de contato né porque a galera invadindo casa aparecendo aparecendo luz pra assustar e tal a outra coisa é o esse show off dos aliens de fazer só movimento brusco ninguém consegue fazer linha reta é só dirigir no chapado né e a e a coisa séria mesmo que eu queria falar quanto a isso é que também seria legal se ela tivesse algum exame fazer uma bateria de exames dentro das limitações possíveis claro porque é bastante preocupante né uma coisa dessa de todas as formas porque ela mesmo se disse que se sente diferente depois disso né e eu gostaria de mais detalhes sobre o que é esse diferente é então diferente como ela se sente mais alegre mais descontraída com menos humidez com mais medo foi uma experiência positiva ou foi uma experiência negativa porque aí talvez a partir disso a gente consegue até entender qual que era a função digamos que foi um contato né o que que era esse contato qual que era a função dele né a gente sempre pressupõe que é uma função de estudo mas será que trouxe alguma coisa positiva será que trouxe uma coisa negativa e aí eu também falo isso se ela quiser mandar a pessoa X aqui quiser mandar um e-mail depois porque os outros eu convido a participar nos comentários né o Lucas Balamute tá sempre nos comentários o Ramairá também é presença essencial nesse porra minha vida é comentário o MFC cara é eu não eu leio tudo normalmente eu não falo tanto porque responder do iPad é um sofrimento quem tem iPad sabe mas eu tô sempre por lá eu quero dar uma lida também no caso dela ela pediu pra não ser identificada querido relatante do caso Orby faz uma conta fake e se identifique como relatante do caso Orby eu adoraria saber mais sobre o seu caso ele é muito fascinante muito mesmo dá pra gente explorar bastante né dá pra gente explorar bastante porque aí a gente realmente de certa forma precisa de uma conversa mais próxima com ela mesmo que o caso dela de certa forma reúne todos os outros casos um pouco né é um pouquinho de cada um né e assim e é mais legal porque assim ela está num lugar que é menos propício a ter encontros com coisas humanas né existe de certa forma um possível motivo talvez o objetivo realmente seja ela o objetivo do contato né porque a luz apareceu e depois ela teve o sonho e tudo mais né eu acho que seria interessantíssimo que ela falou que o bebê teria aproximadamente dois anos né o bebê de colo se ela depois fazer perguntas pra essa criança e ver se ela tem alguma lembrança gente da região né isso ela to ela mas e o marido e a soga será que tem essa liberdade pra conversar cara sabe o que eu tava pensando e se essa criança que teve esse avistamento com dois anos se torna a pessoa que depois tem os sonhos recorrentes como foi no outro caso sabe continua tendo o mesmo sonho com esses bebês parece que são fases diferentes da vida mas o ciclo é o mesmo sabe a gente só tá pegando fases diferentes do ciclo é tipo um boy rude alienígena manja ele tá acompanhando os diversos estágios exato 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 vamos ver depois se essa criança ela não vai ter sonhos recorrentes que nem ela teve né com os seres que ela falou três formas de cor clara que brancas humanoides será que essa criança não teve o mesmo tipo de sonho que ela se duas cara eu não sei você mas o sonho é uma coisa muito subjetiva e quando duas pessoas relatam o mesmo sonho aí dá tilt no meu ceticismo cara esse relato é bem legal a gente devia se ela ouvir isso daí a gente faz isso que o Lucas falou pra gente conseguir ter mais algumas perguntas vale uma regressão aí eventualmente ou às vezes até alguma outra coisa pode ter acontecido e acho também muito interessante relatar realmente o quanto isso mudou se é só uma paranoia que continuou ou se realmente começou a existir outros elementos na vida dela que não não estavam aparecendo ali antes desse contato né sim ô Ramaira posso te fazer uma pergunta pessoal nem precisa entrar no cast caso o André acha que não é pertinente ou você não queira responder mas tu fala sempre em regressão tu já fez? eu não fiz mas eu meu pai ele já disse que já fez em mim sem eu saber caralho já me hipnotizou teu pai é muito foda né e muito foda da puta também com todo respeito é ele ele disse que já fez em mim quando eu tinha uns 12 anos acho e engraçado que eu tenho um pouco da minha memória infantil apagada assim eu não lembro de muita coisa é todo mundo cara antes de eu ter 10 anos eu lembro assim de momentos bem específicos marcantes que eu acho aliás que são alguns deles são inventados minha mãe fala que não aconteceu nem a pau mas a minha memória assim antes de 10 12 anos é bem confusa assim cara e eu sempre tive a curiosidade de saber se regressão funciona ou não e eu já fui atrás de casos científicos psicologia sociologia e estudos mais a fundo não ninguém tem cara todos os estudos científicos céticos eu não sei se eles tem medo de afirmar que a coisa é de verdade você realmente pode fazer uma regressão ou é muito subjetivo você não consegue tirar uma conclusão mesmo mas eu adoraria fazer uma regressão assim um dia enfim é uma coisa você tem que estar preparado e você tem que ter um motivo porque a linha você precisa pra você fazer uma regressão imagino que bem sucedida você precisa ter uma linha a seguir né porque na verdade de certa forma você tá indo pra um passado né então um ponto específico do teu passado né senão fica a revelia é então eu acho que tem que ter um objetivo pra se atingir pra que seja bem bem estruturada essa regressão com certeza cara bacana finalizamos aqui mais um aconteceu comigo o que nós aprendemos hoje crianças que bolas de fogo no céu são muito mais recorrentes do que eu achava e é óbvio ela chama sol inclusive né então não tem problema a outra chama lua que o Lion é alienígena mas ele não era alienígena de qualquer forma na história eu acho que ele era mesmo mas era uma dádiva dos ninjas cara ninjas podem ser alienígenas também mas o que é pior ele ser alienígena ou ele ser da terra o meu objetivo é a conquista sem partir pra Galiofa agora eu queria agradecer muito o relato de cada ouvinte que mandou são realmente fascinantes assim eu não duvido de nenhum dos seus relatos eu realmente acho que vocês tiveram essas experiências é muito difícil realmente de a gente tirar uma conclusão partindo de comportamentos e eventos físicos que a gente não tá acostumado mas eu acho assim que quanto mais relato desse a gente tem e quanto mais a gente consegue traçar paralelos entre os relatos mais próximo de entender a gente fica sabe a gente pode não entender realmente achar uma resposta e tal mas a gente já tem aqui com certeza que bolas de luz acontecem no céu a gente já sabe que isso é quase um fato cara e eu acho isso assim um tipo de conhecimento que não é científico mas que tem um valor inestimável fala galera tô passando aqui de desculpador pra avisar pra vocês que o podcast acabou olha aí infelizmente vocês perceberam que foi um corte meio abrupto né do que a gente tava falando não é costume da gente fazer isso na verdade foi algo acidental internet né pessoas caindo programas que não funcionam enfim né a gente decidiu encerrar naquela hora porque tava realmente tudo caindo né na nossa cabeça mas é isso a gente não tinha mais nada tava nos agradecimentos finais eu pensei em gravar uns e-mails mas eu vi que o podcast tava grande demais a gente perigava aí bater duas horas de episódio e cara duas horas é algo muito difícil pra gente conseguir manter aí a meta de um episódio por semana e espero que vocês entendam eu sei que tem muito feedback pra dar feedback da Xaxerã feedback do Lobisomens e desse né se bem que desse aconteceu comigo nunca tem feedback né mas enfim tô divagando comigo mesmo galera é isso desculpa falo sozinho é semana que vem tem mais junto com a leitura de feedback tá prometo pra vocês e é isso não olhem para trás tchau 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 Amém. Amém. Ia, tipo, demorar em cinco minutos pra terminar de contar, então, foda-se. É... Vou lembrar disso. Continua aqui, corta tudo isso, né? Sai com o meu irmão mais novo para jogar videogame na vegetação. Opa, não, na vegetação, desculpa. O mongol aqui tá indo errado. Para jogar... Também é da mata jogando Atari. O Johnny Elton é único. Pô, dois Johnny Elton no mundo é difícil também, né, cara? Imagina que engraçado, cara. Aliás, se o nome da sua mãe for Johnny, o nome do seu pai for Elton, te sacanearam, hein, mano? Quase tanto quanto o Ramairá. Filha da mãe. Acho que alguém foi zoado na escola, hein? Pô, meu. Nem te falo, viu? Mas eu também, eu entendo. Eu fui chamado de quê? Eu sou chamado de Kelly direto, não tem problema. Pra você ter uma ideia, quando eu... É, quando eu encomendei o uniforme escolar pra me utilizar na escola, trouxeram feminino, porque acharam que era Kelly. Ah! Já achei, já. O João Vitor Apolônio. Apolônio! Cara, eu não consigo tirar bola de fogo da minha mente agora, depois que eu li esse relato, cara. Subiu bola de fogo e o calor tá de matar. Rio de Janeiro sempre, né, me orgulhando. O Google vai avisar. Prefeitura de São Paulo, ISS. Não, é um imposto. Imposto sobre serviço de qualquer coisa. Poxa, o imposto está vindo. Caraca, tá tecnológico o imposto no Rio. Vem pelo ar, assim, pra te entregar. Se você não pagou o último ano, você será exterminado. Os ouvintes não sabem, mas o Andrei transforma todos os que aconteceu comigo em fanfic erótica. Para! Isso nunca vai vir a luz do dia. Calma aí. Mas ela nunca pensou que fosse assim, uma gravação, né? E aí A CIDADE NO BRASIL